No imenso verde da Amazônia Brasileira, as estradas são os rios. E muitas vezes, a única maneira de se chegar aos rincões do país são as pistas aeroportuárias. E desde 1956, a Força Aérea Brasileira, por meio da Comissão de Aeroportos da região amazônica, vem levando à integração, o desenvolvimento e a capacidade de defesa da região. Genuinamente amazônica, a Comara completa 65 anos projetando, construindo e recuperando aeroportos. No início da década de 1950, existiam somente 17 aeródromos na Amazônia. E hoje, é possível contabilizar mais de 170 pistas. No entanto, construir na Amazônia é um desafio. Na Amazônia, os rios são as estradas que ligam as principais cidades. Pelas águas dos rios da Bacia Amazônica, trafegam balsas e embarcações que transportam insumos e maquinários para os canteiros de obras da Comara. É uma das grandes características que nós, desse desafio, nós planejamos transportar nossos insumos no período do inverno, onde os níveis dos rios estão mais altos. E fazemos as obras em si durante o período do conhecido verão amazônico. Mas isso não significa que durante o verão não aconteça chuva. Então, a gente, quando dá uma chuva muito forte, a gente acaba tendo que paralisar nossas obras, por exemplo, por dois, três dias, até o terreno ficar adequado para continuarmos. Então, é um verdadeiro desafio. É um desafio logístico, um desafio na hora de execução. A construção das pistas tem duas grandes importâncias para o Brasil. Uma para o desenvolvimento do país e outra para a defesa nacional. Com relação ao desenvolvimento do país, as pistas, elas permitem com que aquelas cidades, aquelas localidades, as populações da Amazônia tenham acesso mais célebre com as outras regiões do país, permite que elas recebam remédios mais rápidos, sejam evacuados em caso de uma emergência. Tudo isso nos enche de muito orgulho. E outra grande importância está na segurança nacional. As outras pistas, onde não tem comunidade, mas elas estão apoiando o exército brasileiro em diversos pelotões de fronteiras e em combate ao narcotráfico. Essas pistas também apoiam a Força Aérea nas suas operações e interagências com Polícia Federal, Força Nacional. A celebração do aniversário, no dia 12 de dezembro, ocorre às vésperas da entrega de mais uma obra concluída, a do Estirão do Equador, no distrito de Atalaia do Norte, no Amazonas. O aeródromo teve a pista de 1.200 metros de asfalto, substituída por 1.500 metros de concreto, além de pintura, novo pátio, tax away, drenagem e cerca operacional. O Estirão do Equador, como todos sabem, é distrito de Atalaia do Norte, fica mais ou menos a 180 quilômetros de Tabatinga. E como modais de acesso, a gente só tem dois, o fluvial e o aéreo. Das obras que a Comara está envolvida hoje, a obra de Estirão do Equador se classifica como uma obra de grande porte. Com relação aos benefícios, há mais ou menos 8 quilômetros aqui à estrada. Nós contamos com o PEF, que seria o Pelotão Especial de Fronteira do Exército, o quarto PEF, além da vila de moradores da região. Então, a obra em si, ela vai ter um benefício tanto militar quanto civil. Militar, a gente cita as instalações do PEF, todo o apoio que é feito para o PEF, se não tivesse a pista, teria que ser feito pelo modal fluvial. Coloca aí quatro dias para chegar um barco Tabatinga e Estirão. Quando você aciona a aeronave, dependendo do porte da aeronave, em 30, 50 minutos, a aeronave já está aqui. O apoio civil fica bem fácil a gente citar, né? Aqui é uma comunidade totalmente isolada. Qualquer apoio mais grave, seja de suprimento, seja apoio médico, o caminho mais rápido, já que não consegue resolver no próprio PEF, é acionar o modal aéreo. E os trabalhos dos comarianos não param por aí. A quinta cidade mais populosa do Amazonas terá um aeródromo com maior operacionalidade. Aqui em Coaria, Comara inicia a reforma do aeródromo da cidade com substituição do pavimento de asfalto por concreto. Além da reforma da pista, a obra contempla a instalação de cerca operacional, a construção de um terminal de passageiro de cerca de 900 metros e a instalação de auxílios visuais, sinalização que permitirá a operação noturna. Além do balizamento noturno, que em caso de emergência a gente pode fazer uma evacuação noturna, a fomentação do turismo, né? Que Coaria é um dos grandes municípios do Amazonas, então a gente vai ter um quantitativo maior de operação de aeronaves, além de quantitativo, qualitativo de aeronaves e quantitativo de aeronaves para Coaria. Já em Oriximiná, no Pará, a nova pista e o pátio receberam recentemente pintura, cerco operacional e auxílios visuais. Atualmente, a Comara conclui a terraplenagem para o escoamento da água da chuva das pistas. Já passei por mais de 20 canteiros da Comara, são mais de 30 anos, mais de 31 anos, né? De 90 a 2021. São muitas lutas, são muitas guerras de obras, de começos, começando, começa em Belém o transporte de máquinas até chegar no Estirando Equador ou outras localidades, né? De obras, como São Gabriel da Cachoeira e Auretê, que vamos, tem outra obra que é o transporte para até chegar lá, é muito pesado, é muito dificultoso, mas nós vamos conseguir finalizar essa obra também em Auretê, ou como muitas outras obras que estão por vir. Em Auretê, na Amazônia Ocidental, na referenciada Cabeça do Cachorro, um dos modais para transporte de insumos da Comara é via fluvial por meio de balsas como estas. Tão essenciais para viabilizar o trabalho dos comarianos, as balsas precisam estar sempre operacionais e é no porto fluvial Brukutu, em Belém, no Pará, que elas passam por manutenção e também são construídas. O porto Brukutu, ele tem a função, além de porto, claro, de embarque de equipamentos e insumos, é de fazer a manutenção das embarcações da Comara e também de construção. A gente passou a construir embarcações desde o ano de 2002, na intenção de aumentar os meios de transporte fluvial da Comara. Além das embarcações de carga geral, balsa draga e empurradores, a Comara também conta com balsa tanque. Essa balsa tem capacidade para 400 mil litros. São oito tanques de 50 mil que a gente tem que levar para os canteiros em função da demanda dos canteiros anual. A gente tem canteiros de óvulos na Amazônia e, como é complicada a questão do transporte, até meio por empresas privadas, a Comara tem autonomia agora com a balsa de combustível para transportar o seu combustível até os canteiros, de forma atendendo às normas vigentes de segurança de navegação, de proteção ao meio ambiente. Pela expertise, a Comara já realizou e realiza obras em outros estados também. Uma delas está em Alcântara, no Maranhão. Esta obra é uma parceria da Força Aérea com a Agência Espacial Brasileira e a Secretaria Nacional de Aviação Civil para a construção de uma nova pista de táxi e um pátio operacional que vão comportar aeronaves de grande porte como o Antonove e o Boeing 747. No local, também está sendo construído um novo terminal de passageiros, central de utilidade, nova via de acesso e cerco operacional. Quando pronto, o aeródromo vai contribuir para o desenvolvimento da região e também da área espacial. Há que se reconhecer. O trabalho do Comariano nesses 65 anos, tão fundamental para a soberania nacional, é ímpar para a integração da Amazônia e do país. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país.